Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor João e ao professor Olímpico pelo convite para participar deste projeto e pela ajuda e orientação que me deram para realizar este trabalho. Então, o termo de biossegurança será usado no sentido do ato, uma vez que biosafety e biossegurança são traduzidos para a mesma palavra em português. Em 1962, o conceito de proteção ambiental foi pela primeira vez falado na Europa e foi introduzido em 1986 na legislação europeia. Em 1992 e 1997, ocorreram os tratados de Maastricht e Demsterdão, onde foi definido que o desenvolvimento sustentável tinha que ser um objetivo principal da União Europeia. Em 2006, através do Framework Program para o desenvolvimento de tecnologia de investigação criado pela União Europeia, desenvolveu-se o Six Framework Program, onde foi formado o projeto Biosafe Europe. em 2010, foram introduzidas várias diretivas ambientais e, em 2011, ocorreu uma renovação do plano económico que suporta todas as políticas europeias e, mais uma vez, o desenvolvimento sustentável foi definido como uma parte de chave. em 2011, foi declarado o Ano da Biossegurança na Europa pela European Biosafety Association. Esta iniciativa teve como objetivo elevar a postura da Biossegurança na Europa, fazer mexer à agenda da Biossegurança na Europa e identificar as falhas e as necessidades sobre biosegurança na Europa. Existem vários organismos, ou os seus produtos, que podem comprometer a biosegurança ambiental. Esses organismos podem ser micro-organismos, como no caso da iscrita cólica, que pode ser fatal para humanos ou para animais. Podem ser as espécies invasoras, como já foi visto na apresentação anterior, que podem causar muitos danos a nível ambiental e perdas, como no caso da acássia em Portugal. Podem ser os organismos geneticamente modificados, que podem ter alguns impactos negativos no ambiente. Por exemplo, alguns OGMs, a inseto, o seu nível tóxico nos animais selvagens. Podem ser toxinas biológicas, como as dermatoxinas, as neurotoxinas e as hepatoxinas, que podem promover canto em um animal. Como, por exemplo, o caso da micro-acistina, que é um tipo de hepatoxina, que é produzida por vários organismos, nomeadamente o género de algas micro-acistos. Alguns destes exemplos que referi anteriormente, podem ser usados a tomar umas biológicas. Por exemplo, pode-se usar uma toxina biológica para contaminar um reservatório de água potável. Sendo assim, a biossegurança é um componente essencial para praticar-se uma proteção ambiental eficiente. Para conseguir este objetivo, é necessário minimizar todos os riscos associados com a comida e com a agricultura, com a pecuária e com a silvicultura, com as plantas e os animais. Também é preciso e é bastante importante minimizar os riscos associados às práticas laboratoriais e com o ambiente em geral. Estes riscos incluem a produção e a libertação de OGMs e os seus produtos também podem ser espécies em vassouras e todos os materiais biológicos valiosos. Então, assim, as boas práticas de biossegurança são um componente intrínseco para minimizar os riscos. Sendo assim, é necessário implementar medidas de biossegurança nos laboratórios e em todos os locais onde se trabalha com estes riscos. Na Europa, não existe um consenso acerca do significado de biossegurança, pois este termo, para a maior parte das línguas europeias, é traduzido da mesma maneira. Sendo assim, definiu-se a estabelecer a definição que a World Health Organization definiu para estes termos, em que biossegurança são os princípios de contenção, tecnologias e práticas que são implementadas para prevenir a exposição não intencional a agentes biológicos ou toxinas ou então a sua libertação não acidental. E biossegurança é a proteção, o controle e a responsabilidade dentro do laboratório é sobre os materiais biológicos e a sua informação, com o objetivo de prevenir o seu acesso não autorizado, a sua perca, o seu desvio, o seu uso não adequado e a sua libertação intencional. Estes conceitos definidos pela U, o conceito de biossegurança em laboratório fica restrito, a biossegurança em laboratório não inclui as medidas de controle para prevenir a disseminação de espécies invasoras ou de petosvenos. A biossegurança na saúde animal é um conceito diferente, em que já inclui biossegurança, quarentena e restrições nos movimentos animais. Quarentena, no sentido mais amplo, refere-se a todas as atividades que têm como objetivo a prevenção e a introdução ou a disseminação de espécies preocupantes e, no sentido mais restrito, podemos dizer que a quarentena é a prisão oficial, entre aspas, dos organismos que podem ter um poder invasor. Assim, juntos, são normalmente usadas como medidas integradas que atravessam todos os setores relacionados com a proteção ambiental. Particularmente para as espécies invasoras, podemos definir a biossegurança como todas as políticas e medidas que um país pode implementar para minimizar os efeitos adversos que vão desde a prevenção da entrada de espécies não desejadas até à gestão de uma área que seja invadida. Sendo assim, a biossegurança é um conceito muito mais amplo que o sistema quarentena. A nível internacional, existem algumas regulamentações, algumas frameworks e diretrizes de biossegurança que são relacionadas com a proteção ambiental. Temos, então, o International Plant Protection Convection, o Patrogeno Protocol on Biosafety to the Convection on Biological Diversity e o International Trade in Endangered Species of Water, Water and Farm. A nível europeu, temos várias diretivas. Temos diretivas que regulam o uso e a libertação deliberada de OGMs na natureza. Temos diretivas que regulam a importação de fitopatogénicos. Diretivas que regulam as organizações de quarentena. Temos também diretivas relacionadas com a proteção dos trabalhadores em que no seu trabalho podem estar expostas a agentes biológicos. Também temos diretivas para o uso de agentes de uso ambíguo, ou seja, podem ser usados tanto de maneira maléfica ou benéfica, como vimos na apresentação do vídeo. E também temos diretivas que regulam o transporte de organismos dentro da União Europeia. Particularmente para OGMs, temos o Patrogeno Protocol on Biosafety, que assegura a segurança do manuseamento, do transporte e do uso de organismos vivos, modificados geneticamente. E neste protocolo foi a primeira vez que a proteção da saúde e do ambiente foi posta acima de interesses económicos. Sendo assim, um país que seja contaminado ao GM para representar um perigo para o seu país, pode proibir a sua importação. Este protocolo criou o Biosafety Clearing House, que é um mecanismo que facilita a troca de informação sobre OGMs e que assiste todos os países que fazem parte do protocolo a melhor cumprir as suas obrigações que o protocolo definiu. E fornece um acesso global de uma variedade de informação, desde a nível científico, técnico, ambiental, legal e capacitativo. Particularmente para as espécies invasoras, temos a Biodiversity Strategy 2020, que foi adaptada em 2011, e esta estratégia tem o objetivo de parar a perda de biodiversidade e de serviços dos ecossistemas na Europa. onde a implementação de legislação para proteger a biodiversidade e controles mais estrictos na entrada de espécies exóticas são uma dos alvos. Esta estratégia desenvolveu e implementou várias medidas coordenadas e esforços cooperativos através da Europa, em que as medidas que os países têm que adotar são desenhar e implementar estratégias nacionais. Todos os países, dentro desta estratégia, têm que cooperar e partilhar informação entre elas e têm que manter o standing comitê informado. Algumas das diretrizes são reforçar as políticas nacionais, prevenir no ponto de entrada e no ponto de chegada de espécies exóticas, mitigação dos impactos, entre outros. Em relação aos agentes biológicos e aos ricos biológicos, os laboratórios biológicos, que podem ser centros de investigação, centros de saúde pública e clínicas, trabalham com agentes biológicos. Estes agentes biológicos podem ser micro-organismos como bactérias, podem ser OGMs, podem ser culturas celulares, endoparasitas humanos e organismos parasitas. Estes agentes biológicos podem provocar infeções, alergia ou toxicidade em humanos, animais ou plantas. E o biorrisco é a probabilidade de ocorrer um efeito negativo provocado por um bioagente e combinado com a severidade do dano. A investigação científica foi identificada como uma causa de espalhar pestes e doenças em equipamento contaminado e também pelo movimento de organismos de pesquisa e de espécies biológicas. Dizendo assim, os centros de investigação têm necessidade de praticar medidas apropriadas para minimizar os riscos biológicos, que passa por fazer uma avaliação do biorrisco, que é um processo que avalia o risco proveniente de um perigo biológico, que tem em conta se existe algum controle adequado para decidir se esse risco é ou não aceitável. E também é preciso implementar um sistema de gestão de biorrisco, que é um conjunto de elementos usados para estabelecer políticas e objetivos, onde a organização responsável tem que estabelecer, implementar e manter este sistema de gestão. Particularmente para plantas geneticamente modificadas, já uma avaliação do biorrisco ambiental passa em primeiro lugar pela formalização do problema, incluindo a identificação do perigo, em segundo pela caracterização do perigo, de seguida pela caracterização da exposição, depois pela caracterização do risco, depois em quinto lugar passa pelas estratégias de gestão do risco e em último lugar uma avaliação rival sobre o risco. E em caso outra vez para plantas geneticamente modificadas uma gestão, a gestão do biorrisco são as medidas que podem ser implementadas após a libertação do OGM no meio ambiente ou então em um supermercado, se for um caso aplicável. E esta gestão tem como objetivo reduzir os riscos identificados durante a avaliação para levá-los a um nível considerado aceitável. A nível europeu, existem várias organizações e projetos, que podem ser governamentais e não governamentais, que têm como objetivos todos os seus estándares e esforços de humanização em biossegurança na Europa. Como por exemplo temos o Biosafety, que dizem a AUSA, Biosafety Europe, temos a European Agency for Occupational Safety and Health Administration, da European Biosafety Association, o European Comité for Standardization, a International Organization for Standardization, e a World Health Organization Regional Office for Europe. O European Comité for Standardization é uma associação sem fins lucrativos, foi criada em 1975 em Bruxelas e em 32 países europeus fazem parte desta associação. Esta associação desenvolveu uma plataforma para o desenvolvimento de estandardes europeus e outras especificações técnicas e é a única organização que é reconhecida por uma diretiva europeia para planear, elaborar e adaptar estandardes europeus. Em 1991 ocorreu o Acordo de Viena, este acordo foi dirigido pelo SEM e o ISO, e este acordo nosceu de haver uma necessidade internacional dos estándardes relacionados com biossegurança. Este acordo assegura a cooperação técnica a nível de correspondência, representação mútua em encontros, e também assegura uma adopção do mesmo texto tanto nos estándardes da ISO como nos estándardes do SEM. A European Biosafety Association é uma organização sem fins lucrativos não-governamental, que foi criada em 1996 e cobre mais de 24 países europeus. É uma plataforma onde os seus membros podem tratar e partilhar informação sobre a biossegurança e além disso também estabelece e implementa sistemas de gestão de biossegurança em instituições académicas e governamentais. Esta associação esteve ativamente envolvida no projeto de desenvolvimento do Laboratório de Vialist Management Standard, que é um documento que permite a uma organização identificar eficientemente, monitorizar e controlar os feitos de biossegurança dessa organização. Também esteve ativamente envolvida na harmonização de pós-graduações e de educação contínua de profissionais de biossegurança na Europa. Estes profissionais têm que ser aptos a conseguir fazer o design e programas de gestão de biossegurança no laboratório. E têm que conseguir, através desta gestão, assegurar a proteção dos trabalhadores, assegurar a saúde pública e a saúde do ambiente. A BioSafe Europe é uma ação por nação, como já disse anteriormente, criada ao abrigo do Sixth Framework Program. Este projeto inclui 19 parceiros de 10 diferentes países europeus. Iniciou-se em abril de 2006 e terminou em novembro de 2008. Os objetivos deste projeto foi construir a nível europeu uma rede de experts em biossegurança e desenvolver políticas de recomendação para a União Europeia sobre esforços de organização em biossegurança. Para atingir estes objetivos, ela examinou como eram implementadas as diretivas europeias sobre as práticas de biossegurança na Europa. E formulou recomendações em biossegurança no custo efetivo e na formação. E os seus resultados e as suas recomendações deste projeto foram apresentadas às agências norte-americanas e europeias e também à World Health Organization, num encontro final que ocorreu em Bochelas, em 2008. Algumas das recomendações e conclusões deste projeto foi que as práticas de biossegurança variam de país para país e na maior parte dos países a regulamentação dos OGMs é muito mais forte do que a regulamentação para os agentes biológicos. E que a nível europeu existe uma falta de guias harmonizados de como implementar as diretivas europeias sobre agentes biológicos e micro-organismos. e ou micro-organismos geneticamente modificados. Sendo assim, é necessário fundir ou pelo menos harmonizar as diretivas 2000-54 e a diretiva 98-81 com as mesmas medidas de controlo, baseado na avaliação de risco. E que tanto estas medidas de controlo podem ser aplicadas a agentes biológicos como a organismos geneticamente modificados. Além disso, é preciso desenvolver à escala europeia um guia sobre práticas de procedimento em biossegurança. Em relação à biossegurança, este é um conceito relativamente novo que ainda se encontra em desenvolvimento e a nível europeu não existe legislação que foi desenvolvida especificamente para proteger agentes biológicos em caso de perca ou de uso inadequado em laboratórios. No entanto, devido à sinergia entre o conceito de biosafety e biosecurity, a maior parte das diretivas europeias desenvolvidas para proteger os trabalhadores que podem estar expostos a agentes biológicos ou OGMs englobam a maior parte das questões posicionadas com a biossegurança na verdade dele. Dizendo assim, é necessário desenvolver e promover um consenso da definição de biossegurança e biosafety, é preciso desenvolver metodologias e guias sobre como avaliar riscos em biossegurança e é necessário que as organizações que manuseiam agentes biológicos, toxinas e OGMs tenham um inventário regularmente atualizado. A nível do custo efetivo, é necessário financiar a investigação aplicada em biossegurança. A nível de formação, é necessário financiar bolsas de estudo de biossegurança para educar e formar profissionais de biossegurança na Europa. É preciso aumentar na Europa o número de pessoas expertas em biossegurança e também promover cursos de biossegurança para o igual que for. Sendo assim, após a realização desta revisão dos aspectos de ambientagem e biossegurança, podemos concluir que a proteção ambiental deve ser alcançada através da inclusão do público e por práticas participativas, juntos com a sensibilização, com a partilha de recursos e com a promoção das minhas práticas. O biossegurança ficou esclarecido, sem dúvida alguma, que é um componente essencial para se praticar uma proteção ambiental efetiva, sendo assim, promover o conhecimento, a partilha dos recursos, a disseminação das minhas práticas e a monitorização são a chave essencial para a proteção ambiental neste campo, que é essencial para a sustentabilidade. Este projeto foi baseado num relatório que fizemos, que tem o mesmo nome, que podem encontrar no site Eurobarnet. Está disponível livre acesso para quem quiser ouvir. E aí E aí E aí Obrigado.